Aí, na moral, e aí, Dordê? Haha, é o DJ Dois Dedo, paraíso Tá maluco mexer com um moleque desse? De frente, de lado, por cima ou por baixo? Ou se tu quiser, no colo? Por cima, por baixo, se quiser, tu vem no colo Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Se quiser, sentar no colo Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Então bota Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Ou se tu quiser, no colo Por cima, por baixo, se quiser, tu vem no colo Se quiser, sentar no colo Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Então bota Então bota Soca Tudo na minha vocita Então bota Então bota Soca Tudo na minha vocita Vai, vai Pega a perereca pra novinha Controla, senta, na lança de cima Vai, 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 vai Controla, senta, na lança de cima Lança de cima Vamos botar Lança de cima Controla, senta, na lança de cima Que o vizinho possa me perdoar Mas eu já acordei a fim de ouvir o cara, hein DJ AG, pai da facção, porra O 2D é foda, hein, porra Dois dedos paraíso, é ele mesmo E aí 10